A galerinha do youtuber Nós estamos aqui para fazer mais um vídeo O vídeo de hoje vai ser um desafio O desafio Fale Qualquer Coisa E hoje nós estamos aqui com a participação especial da nossa prima Clara Oi Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe bastante like e acompanhe o vídeo E agora vamos começar Começa Planta Árvore Cachorro Casa Luz Cadeira Bicicleta Energia Ar-condicionado Cadeira Peixão Repetiu, não foi? Não, peixeira Eu passei na fritela Telha Luz Já falei Falei Falei, Lúcio Falei Tu vai um passo para trás Agora vai ter Rede Árvore Planta Toalha Cadeira Porta Mesa Tem um passo para trás Tem um passo para trás Eu não ia dizer Óculos Óculos É Vai a poupeta É Maçã Pera Banana Cancho Piscina Abacaxi Unha Unha Dedo Folha Esmalte Poxa Vai Vidro Chambalha Pé Lixo Pipa Antena Saco Cara Casa Gama Gama Ar-condicionado Cadela Tronco Canga Fio Barro Ah não, é ela, né? É não, é tu É, tá certo? Vai agora Cerca elétrica Pessoas Energia Já disse Energia Carro Já disse Energia Já disse Já é tudo Pedra É Ferro Carro Cadeira Céu Grana Nuvem Sol Estrela Planeta Lua Bolsa Lua Porta Já não tem o que dizer mal É, árvore Escola Jardim Cadeira Eita, já foi, cadeira Livro Terra Areia Lápis Macarrão Pessoas Caneta Comida Macarrão Lâmpada Filho Grão Bolsa Portão Plantas Carro Nuvem Plantações Escada Cabeça Bolsa Praia Piscina Cadeira Já foi cadeira Vai pelo Mão Cabelo Pé Perna Grana Ouvido Cabelo Porta Olho Cabeça Olho Janela Protetor solar Óculos Chão Protetor solar Raiz Ilha Comida Praia Arco-íris Abacaxi Antena Farol de carro Céu Carro Azul Telhada Telhada Janela Janela Vermelho Ui Não Pé Azul Marrom Perna Amarelo Rosa Vai ser sua cor É 16 Vermelho Já foi vermelho Já Já Você mesmo disse Relaxo Vai Pneu Pneu Gancho Cerca elétrica Cerca elétrica Cerveja Mas não foi nessa não Foi Foi nessa não Foi Vai dizendo que quando acabar a uma Se a gente começou agora Mas quando acabar a uma Aí pode você repetir Você repetir Não Vai Cortina Colher Perdeu Um passo atrás Oi Vai É tu É terra Licheiro Quero ver quem vai cair Na piscina Licheiro é luz Vem cor Vem cor Coqueiro Cola Brinco Celular Medio Roupa Eu ia falar roupa Então passa atrás Devorajar Ponsor Carreta É Placa Ar-condicionado Pão Ventilador Brinco Porteiro Pé de planta Anel Gabiá Ferrugem Carro Laje Sujeira Piscina Macarrão Cachorro Cachorro Gato Olho Tigre Peixe Batola Para trás Vai É pedra Baleia Confio Jacaré Cama De ar Peixe Bicicleta Oxigênio Janela Frio Telhado Novela Folha Biquíni Sino Carregador Bola Lâmpada Lâmpada O que é que tem mais? Lô Fruta Bocal Morango Célular Carregador Carregador Perigo Carregador Cava de celular Folha Câmera Caixa Caixa Cachote Rua Rua já foi? Vuanta Rua já foi Então vou que não naquilo É Certo Caixa Claca Condomínio Palhaça Hotel Feito Sorraco Dança Barriga O que mais? É tu Nadador Mas já perdeu Vai lá É com todas as mãos Cerâmica Cacho É tu Vai lá no cu Pé de planta Cachota Pedro perdeu Pedro tá chegando ao fim, gente É É tu, Pedro Rufinho Canga Baleia É gato Vai lá Sorrindo Tigre Fruta Triste Tristeza Estacionamento Estação Igreja Vela Cai logo Termina logo, Pedro Pra cair na piscina Calma É Duda É Pedro É pode falar nome Vai, vai logo Fala aí, Duda É clara aí É clara aí Eu passo atrás Aqui nessa É Vem agora Mulher Humano Homem Cachorro Animais Essa é Bolsa Vai, Pedro Vai, Pedro Perde logo Que tu cai na piscina Cuidado Deu um passo pra cair Deu um passo pra trás Demorou muito Pensou demais Vou, para aí Eita Vai, Pedro Se joga agora Cuidado ainda Tá, mas ainda falta um Vai Casa de braia Dois Rede Quinze Cai, Pedro Que eu vou tomar banho Dezesseis Dezessete Dezoito Dezeito Pedro perdeu Pronto, galerinha E esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu gostei Um beijo E até o próximo vídeo Tchau